Gearbox foi vendida, Gods of War em 4K, as vendas do PlayStation 5 e Battlefield 6. Oi, eu sou a Marinetti, já deixa o like muito gostosinho que tá começando o Daily Fix. Gods of War, o jogo que deixou a gente e Antônio Fagudi sem dormir, ganhou uma versão pra PlayStation 5. Essa versão ganhou um modo de performance melhorada e resolução 4K a 60 fps. E se liguem só nessas imagens do jogo rodando nessas configurações através da nova atualização gratuita. Lembrando que o jogo tá disponível pra PlayStation 4 e PlayStation 5. E um novo jogo da franquia foi anunciado pra 2021 e promete-se a sequência direta do título de 2018. Agora me conta, tem alguém ansioso por aí? A Sony divulgou o seu mais recente resultado trimestral e como era de se esperar o resultado, foi incrível. A marca revelou que vendeu 4,5 milhões de unidades de PlayStation 5 em 2020, chegando a uma quantidade muito parecida ao do lançamento do PlayStation 4 em 2013. O segmento de games e serviço de rede da empresa tiveram um crescimento anual de 40%. E boa parte disso se deve ao lançamento do novo console. Rolou também um relatório que mostra que a Sony tá no caminho de alcançar quase 8 milhões de unidades de PlayStation 5 vendidas até o final de março desse ano. Agora eu fiquei curiosa, me contem aqui nos comentários. Você contribuiu pra esse sucesso? Em novembro de 2020, a EA anunciou Battlefield 6. Mas hoje a Electronic Arts fez uma conferência com seus investidores e eles divulgaram alguns detalhes sobre o novo título da franquia, que ainda não tem nome. Pra começar a acalmar os corações dos fãs, a revelação completa vai acontecer em pleno outono brasileiro. E o jogo vai chegar no final de 2021, entre outubro e dezembro. A EA ainda não divulgou as plataformas, mas já deixou bem claro que vai explorar as vantagens dos consoles da nova geração. Além disso, em Battlefield 6, o número de jogadores por partida será o maior já visto. E o desenvolvimento do jogo vai muito bem, obrigado. Tanto que ele levará a série pra um próximo nível, segundo eles. E aí, como é que tá a expectativa de vocês? E se liguem só nessa notícia. A Embracer Group anunciou hoje que adquiriu a desenvolvedora de Borderlands, a Gearbox, por 1.3 bilhões de dólares. Mas a 2K confirmou que continuará a ser a editora de Borderlands, mesmo com a venda da Gearbox. As empresas continuam parceiras e oferecendo entretenimento emocionante para os fãs. Agora a Gearbox se junta a uma longa lista de aquisições da Embracer, que já adquiriu até 13 empresas em um único dia. E atualmente já tem acesso a mais de 200 franquias de jogos e mais de 5 mil funcionários. Quer saber mais sobre essa notícia? Então cola no site do IGN. E o Daily Fix vai ficando por aqui. Não esquece do seu like e de acompanhar o IGN Brasil em todas as redes sociais. E como sempre, eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!